Você sabe quando você vê aqueles vídeos que tem tudo pra dar errado, mas não dão? É tipo a minha vida. É sério! TDAH, Daltônico, o que você trabalha? Produção de vídeo. Láctea intolerante, filho de mineiro. Faz pão de queijo, doce de leite, candica. Você não tinha pensado no quadro completo, né? Segue vendo o vídeo. O gritinho final. Que que é isso, gente? Que tralha é essa, gente? Meu Deus! A gente tem que parar com essa coisa e ficar filmando tudo, gente. Pelo menos não posta na internet. Não, se filmou, posta. Em defesa dele, eu tenho que falar. Ele tava atrás da faixa de segurança. Mas, gente, a poeira não respeita a faixa de segurança, não, gente. Olha isso. Você poderia ir em nota. Tá vindo? Tá. Eu economizava esse oxigênio no seu pulmão aí. É um negócio seguinte. Você viu que o mundo tá caindo? Não filma. Corre. Mas se você ver uma aposta... Quem tem amigo pode até cair, mas cai melhor. Gente! Caramba! Foi totalmente planejado isso. Gente, será que foi? Não, né? Não foi. Todo mundo parado pra esperar o cara fazer a manobra. Aí vem um e vai. Por que tem essa clareira aberta aqui, todo mundo é lento? Será que é pra mim? Não, mas ele salvou o espetáculo do outro. Ele atrapalhou primeiro. Ele não atrapalhou não, meu bem. Ele pulou. Não foi ele que atrapalhou. O cara caiu porque caía e cairia, entendeu? Mas olha só que... Eu não sei o que aconteceu isso. Que lance de gênio isso. Algum espetista aí. Raíssa, você que nos assiste. Vamos pegar uma consultoria de um profissional. A gente não sabe. Não, a profissional. A profissional. O ser humano, às vezes, não pensa por quê. E sim, por que não. Ah, isso deve ser muito gostoso de fazer, gente. Gente, isso deve ser sensacional de fazer. Por que não? Eu faria. Ultra. Será que tem problema só passar azeite? Claro. Será que tem problema ralar qualquer coisa no concreto? Não, mas você acha que tem problema? Eu acho que não tem problema, não. Eu, assim, com meu conhecimento vasto e cairiaquismo, você pega essa coisa de fibra de vidro e taca no concreto. Mas, meu bem, será que ele não resiste a isso? Não, não, se for alugado, beleza. Não, não faça isso com os outros, tá? Simplesmente a Lura, a plataforma de ensino de tecnologia mais famosa da América Latina. A Lura, é o momento a Lura. Eu não tive participação. Se eu fosse questionado, tá? Eu discordaria. Esse daqui é o momento a Lura. Você que assiste todos os nossos vídeos e não conferiu a Lura ainda, por que que você não foi ver os cursos que a Lura tem? Link na descrição. Vai lá agora, confira todos os cursos, mais de 1.400 e tem desconto no nosso link também. Então, vá com ele. Porque a Lura é a plataforma online na qual, com um plano só, você tem acesso a mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. Você que cursa tecnologia, de repente, quer fazer uma carreira na área, não sabe ainda em que área da tecnologia você quer se empenhar. Vai lá na Lura. Todos os cursos estão incluídos no plano. Você pode ir fazer o curso introdutório de todas as áreas, decidir do que você gosta e se aprofundar aí. E a melhor parte, como todos os cursos estão incluídos em um plano só, se você começar um curso e decidir que não é pra você, você não perde seu investimento. É só começar outro em outra área. Curso de programação, de como fazer jogos de videogame, você que quer fazer seu primeiro jogo é interessado na área. Como fazer aplicativo pra smartphone. curso de edição de vídeo, de edição de imagem, tem um monte de coisa, ciências de dado, marketing digital. Clica aí, confira agora. E no nosso link tem desconto. Vai lá. Quero aprender edição, quero aprender a fazer jogos. Clique no link e vai. Não precisa rimar, não precisa saber nem cantar. Só assim na Lura. Meu bem, eu tenho muito orgulho de você. Eu sei, meu bem. Por isso que eu fico assim. Pela sua coragem. O poder da autoconfiança. Não é um poder bom de se ter, tá? Não é um poder bom, meus amigos. Nunca convence. Duvida de você o tempo inteiro. Aqui é o anticonde, tá? Sempre se questione. Ah, vai o amigo. Com o seu telefone e sua bolinha de tênis. Provando o meu ponto. Não, até aí tá tudo bem. Provando o meu ponto. Na hora que coloca no slow motion. Provando. Pra que isso, cara? Pra que? Pra que isso? E se a bolinha cai lá fora, ele nunca mais vai ver. A bolinha é um celular que vai de mil dólares ali. Mas é bolinha? A bolinha suja se cair na lama. Não faz isso não, moço. Às vezes dá tempo. Ah, não entendi o que aconteceu. O carro tava solto. Não, eu entendi essa parte. Mas o cara segurou o carro. Aí o cara desceu e segurou o carro. Como assim? Como ele segurou o carro? É uma descida. E o outro saiu tão tranquilamente, né? O outro... Não, exato. É igual no filme de super-homem. Ele para um avião de cair e sai todo mundo de dentro. O que aconteceu? Deixando o rally ainda mais radical. Tá jogando Forza. É um jogo isso daí, não é realidade? É assim mesmo. É, Need for Justice. Eu já joguei, é assim mesmo. É assim que funciona. Eu já fiz isso, só que foi com a Kombi. Deu uma capotadinha numa roda só e caiu em pé? Não, exatamente. Sério? Nem tem gravidade direita. A simulação desse jogo é o maior ruim. Certeza que é isso. E essa poeira? Esses gráficos? Eu achei bem granulada. Não, não, até que o simulador de partícula é bom. Só que a gravidade do jogo é bem zoada mesmo. Poderia ser uma questão em uma prova de física. O que? Eu acho que isso deve ter sido muito gostoso. Deve ter sido uma experiência muito legal. É, não, o seu espírito sair, entendeu? E você pegar ele de volta na minha hora, ainda não. É exatamente isso. É basicamente uma montanha russa. Só que se der alguma coisa errada, tem asfalto embaixo. Mas vem cá, ali é o que acontece com a gente dentro do carro quando a gente passa muito acelerado numa lombada. Exatamente. Eu saio do meu assento, eu vou de um metro e meio e depois volto sempre. O corpo vai. É a física, horas. O corpo permanece em movimento. Entende a... A minha linda... A matemática que não é, né? Deu o tempo certinho de fazer a graça dele sem se quebrar. Gente... O cara é um atleta, Brasil. Não, não, isso é impressionante. Nossa, olha isso. Impressionante. É, um óbvio desse tamanho não se machuca não, gente. Machuca o chão, mas não machuca ele. Que isso, cara? O que é cadê? Ele é do time olímpico? O que ele faz? Gente... Que isso, moço? Destruição de propriedade pública. O brinquedo não resistiu. Não, não, não. É muita força. Não, isso daí é vandalismo. Ele é o super-homem. Ele é o super-homem. O aparelho falou ou ele ou eu. Morreu. Nada vai dar errado, ok? É um gatinho e uma garrafa. Gato e pote nunca dão coisa boa. Por que eles gostam, né? Gato é um bicho líquido mesmo. Por que faz isso? Vai devagarinho. O que ele está tentando fazer? O que ele espera atingir com essa atitude? Olha lá, vai. Gira, gira igual hamster. Mas, meu, eu confio. Mas você começa a rodar e nunca mais para. Olha lá. Gente... Olha lá, vai querer ser currado. Gênio. Ah, não, saiu, saiu. Não, e ele conseguiu. Gente, vou passar um de palmas. Não, gato é feito de água. Gato é feito de água. E não consegue fazer isso. Me dá um pote. Continue mesmo que é a pé. Continue a andar, continue a andar. Se uma árvore cair na sua cabeça, continue. Coitado do carro. O cara não viu. O cara deve estar com fone de ouvido. Ele nem viu. Ele nem olhou. Olha isso. Agora ele viu. Gente... Ele falou, como é que eu passei para aquela árvore? Caramba. Ou ele está precisando urgente chegar em casa para aliviar o ventre dele depois dessa. Vamos lá. É Brasil isso daqui. É Brasil. Trabalhador às sete da manhã indo para o trabalho. Perdeu a chance de meter o atestado. Oh, meu Deus. Que horrível. O cara do carro certamente vai ter que processar a prefeitura por falta de manutenção. Esse cara se ele ficasse ferido também. Claramente essa árvore caiu porque o peso dela foi todo para cima porque não foi podado também. A prefeitura não pode deixar a árvore se projetar desse jeito para cima da rua. É só seguir viagem. Viagem de boa ou a poça. Poça é problema. Você não passa na poça. Você não passa na poça. Meu Deus. Ainda bem que o povo estava atento e parou. A minha irmã derrapou na estrada assim indo para a faculdade uma vez e deu uma girada 10, 360 só que ela caiu olhando para frente e seguiu como se não tivesse acontecido. Eu vi um cara fazer isso. Um carro na frente do nosso. Não, na frente do nosso carro. Na Dutra também. Ele parou ao contrário. Teve que parar a Dutra inteira. E ele conseguiu manobrar. É mais adrenalina que 10, veloz e furiosa. Isso aí, meu filho. E não é que ele continuou a seguir viagem? Lá vai o moço. E foi. E foi. Foi indo, foi indo. Ele não viu. Provavelmente ele não viu. Deve ter olhado em cima da pinta. Vamos lá. Eu não recomendo ninguém fazer isso, tá? Isso é arriscado. Mas isso daqui a gente sabe o contexto. Que foi o cara passando por uma ponte que foi bombardeada da Ucrânia. Como é sinal de resistência, a gente coloca, beleza? Mas se tiver um acidente natural, caiu uma ponte aí por conta de falta de manutenção, qualquer coisa na sua cidade, por favor, não passe. Ele não se arriscou. Ele desafiou o poderio militar, o oponente. Exatamente. Mal feito até que me prove o contrário. O quê? Ele abre a gaveta. Uma gaveta. É porque não tem espaço pra mover a gaveta. Ah, o nosso banheiro é assim. Ah, mas olha, você perdeu. Você perdeu. Olha a técnica. Foi, foi. Aê. Será que o nosso banheiro faz isso? Acho que não. Mas olha aí, que ideia genial. Mas dá pra fazer isso? Acho que dá se a gente tirar a tampa e passar um corredor. Acho que dá. Sabe aquele negócio de você só tinha um trabalho? Eu sou lembrado disso quando eu vou no banheiro. Esse jogou bastante, Mário. Tá lá o moço de gorrinho, empurrou a placa de gelo. Não, isso daí não é Canadá, não. Isso é Estados Unidos. Isso é Estados Unidos. Por quê? Porque é o nível da estupidez. Não, não, não. Mas é estigma aqui no Canadá, beleza? O canadense diria uma mesma coisa. Não, mas o canadense faria esse tipo de coisa, com certeza. E agora? Ele sai de lá como? Vai pra onde? Volta. Vai pra onde? Ah, deve estar ligado aqui, né? Ele deve conseguir atravessar pra casa. Tomara, né? Porque senão ele tem um problema. Que genial. Deslizando para a segurança. Isso é o Canadá, com certeza. É, com certeza. É o Canadá, com certeza. Gente, aquele cara escapou. Eu acho que ele ralou o joelho ali naquela quedinha. Não, 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 mas sobreviveu. É o seguinte. No interior, tem um monte de acidente de gente que atropela bicho. Mas os bichos daqui são gigantescos. Não é igual no Brasil, você atropela gambá. Não, é um alce, né? É um urso. É gente que, se entrar no parabrisa do seu carro, você tá lascado. Os bichos são gente também, tá? Direitos animais aqui. Eu sempre achei que ele fosse grande, mas não tanto. O tamanho da vida real dele, esse bicho é uma... Tipo, do tamanho de uma porta, é uma casa. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Tem o alce, tem como chama outro também. Ele é maior que uma vaca, né? Ele é maior que um boi. Tem dois. É o alce e tem mais um. Nota pra edição. Tem, coloca na tela. Boa pesquisa. Cuidado do Dani. Se funciona, como é que eu vou jogar? Aqui, tá puxando a caminhonete. Ele tá puxando a caminhonete. Tá puxando a caminhonete. O guindaste. Não faz isso. Não, por que não? Funcionou muito, é. Foi genial, inclusive. A caminhonete não tem forças pra subir a rampa. Eu acho que ele não ia conseguir empurrar, porque aquela parte da traseira da caminhonete é muito longa. E se a caminhonete passa direto? Ah, não ia passar direto. Deve ter uma trava ali. Ele deve ter feito isso calculadamente. Ele deve fazer isso a vida inteira dele. Com certeza, essa foi a primeira vez que ele fez. Agora ele pode abrir uma empresa disso. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de largar um joinha aí embaixo, se inscrever no canal. Tem mais vídeo aí. Tem um card na tela, tá? Clica aí, continua assistindo. Chegou até aqui, passa tarde com a gente. É legal, tem um monte de coisa que você vê. É, mas não esqueça de avaliar. Sério, avalia aí, porque ajuda muito, tá? Deixa o comentário legal aí, porque a gente lê os comentários. E de vez em quando tem uns comentários ruins. Mas é bom quando tem um comentário bom assim, que a gente fica feliz de ler. E a gente... E sim, clica aí, tchau.